Quanto tempo você tem o projeto da biblioteca aqui na tua loja mesmo? E quais são os objetivos dela, desse empréstimo voluntário? O projeto aqui está desde 2013 e o objetivo principal do projeto é estimular a leitura, o conhecimento e também estimular a devolução voluntária dos exemplares. Nós queremos que as pessoas se comportem corretamente devolvendo os livros sem que exista nenhum tipo de cobrança, nenhum tipo de cadastro. E onde vêm os livros? Como que é essa circulação? Como que é o retorno do rei do site da biblioteca? Os livros vêm de doadores, pessoas físicas que passam, vêm o nosso projeto e nos doam os livros. Vêm os livros dos mais variados possíveis e aí nós emprestamos para o pessoal. A maioria não devolve. O ser humano ainda não está preparado para devolver um material sem que exista cobrança. E como o nosso objetivo é fazer com que ele devolva voluntariamente, nós não cobramos nada, não fazemos nenhum tipo de cadastro. Tem que se desenvolver essa consciência de se comportar corretamente sem que exista cobrança. E aí E aí E aí E aí